Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu mudei de casa recentemente, eu até comentei com vocês, né, que eu iria ficar um tempo sem gravar, aquela coisa, coisa e tal. E eu arrumei todinho de novo, a parte onde eu desenho aqui em casa, né, no escritório. Qualquer dia eu faço um vídeo, se vocês tiverem interesse em ver como que é o escritório aqui em casa, eu mostro pra vocês. Mas hoje eu vou mostrar somente a parte onde eu desenho, né, a minha mesa, como eu organizo. E também eu quero mostrar pra vocês esses quadrinhos aqui, como que eu fiz, né. Gente, tá chovendo, eu, se ficar barulho de chuva, vocês me perdoem, mas é que tá uma chuva lascada e eu vou falar gritando pra ver se fica bom o áudio, tá bom? Esses quadrinhos aqui, ó, são desenhos meus. Lembra que eu mostrei pra vocês um vídeo mostrando os meus sketch cards? Então, eu peguei eles e coloquei em moldurinhas coloridas, mas essas molduras nem sempre foram assim. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem melhor. Ó, tá vendo o David Bowie, esse desenho aqui eu fiz no canal, esse aqui não, esse não, não. Deixa eu ver se tem algum outro que eu fiz no canal. Eu acho que essa daqui eu fiz no canal. É, eu acho que só esses dois aqui eu fiz no canal, o resto eu fiz por fazer mesmo. Ah, eu fiz a Leia também, olha que bonitinha, a Lali. Leia! Essas molduras eu comprei na loja de R$1, essas aqui, todas, foram na loja de R$1. Menos esse daqui, que é um quadro inteiro. Esse daqui eu comprei naquelas lojas, sabe aquelas lojas que vendem coisas pra casa, então? Aí esse daqui eu paguei um pouquinho mais caro, mas não foi também, nossa, que caro. Acho que esse daqui eu paguei R$30, R$40, que vem todos esses. Tem a qualidade um pouco melhor, porque tem vidro, né? Aí eu quis colocar os que eu mais gostei dos que eu fiz aqui. Agora, nesses de R$1, então, deixa eu mostrar pra vocês, gente, o que que eu fiz. Eles eram todos assim, ó, tá vendo? De madeira. Só esse aqui que eu preservei do jeito que era, porque eu comprei depois, já tinha acabado as tintas, aí ficou desse jeito mesmo. Mas, eu comprei assim, né? Daí, o que que eu fiz? Eu lixei, esse daqui já tá lixado, porque ele veio com um monte de farpinha, e eu achei que, sabe, ficava esquisito pintar com ele sem lixar. Aí, eu lixei tudo, e pintei com as tintas acrílicas que eu já tinha aqui em casa, que eram do estúdio. Daí, eu coloquei elas na parede, com os sketch cards que eu havia feito, né? Coloquei as moldurinhas na parede, aliás, o meu amor colocou pra mim, obrigado, amor. Que ele é um anjo, gente, ele faz de tudo por mim, assim, ó, mas eu tenho muita sorte. Então, daí ele colocou aqui, e ficou assim. A gente acabou de pregar, eu falei, amor, vou mostrar depois, né, pro pessoal, acho que eles vão curtir. É um vídeo, assim, bem, assim, não é, é mais um vlog, tá, gente? Eu não costumo fazer muito vlog aqui no canal, porque eu achei que ficou tão bonitinho, que eu falei, ah, eu vou mostrar pra galera, achei que ficou bem bacana, e entra naquela questão de se inspirar, né? Quanto mais coisas coloridas, bonitas, que você gosta, você colocar ao seu redor, mais inspiração você vai ter, enfim. Aproveitando, né, que eu quis mostrar os quadrinhos pra vocês, eu vou mostrar também a minha mesa, né? Eu, antes, na mesa, eu tinha colocado aquelas folhas todas, deixa eu tirar do zoom, colocado todas aquelas folhas de quadrinho e tal, só que meio que eu enjoei, né? Daí eu arranquei tudo, deixei a mesa lisa de novo, porque eu acho que fica melhor pra vocês visualizarem também as speed artes, desenhando papiando, enfim. Ó, deixa eu vir pra esse lado, que eu acho que fica melhor. Tem uma vassoura ali, gente, também, porque eu tava varrendo o chão. E aí, ó, esse é o meu cantinho que eu desenho. Vou mostrar pra vocês também. Aqui nessa mesa não estão todos os meus materiais, tá, galera? São só os que eu uso com mais frequência. Qualquer dia eu faço um vídeo mostrando todos os meus materiais do Diogo. Então, tá. Aqui eu coloco os lápis de cor nesse portinho aqui do Darth Vader. veio num ovo de Páscoa, esse daqui, ó. Então, eles estão todos com a pontinha, assim, bem enfiadinha. Ó, que legal. Deixa eu ver se vai focar. Foca, meu filho. Aqui, ó. Eles estão todos com a pontinha bem fininha, assim, porque eu tenho um apontador elétrico. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre apontador elétrico, tá? E aí eu consigo apontar ele de uma forma que fiquem todos bem harmoniosos, bonitinhos. Vem num ovo de Páscoa essa caneca, eu acho ela linda, porque, né, eu amo Darth Vader, então é isso. Agora, esse daqui do Homem-Aranha, do Spider-Man, eu uso pra guardar borrachas e também apontador. Deixa eu jogar aqui pra vocês verem, né? Ó, tem essas borrachas, tem limpa-tipo, alguns limpa-tipos aqui. E tem umas borrachinhas aqui da Sakura, da Mono. Tem outras aqui que eu já arranquei o papel. Carga pra essas aqui, que eu gosto muito de usar essas borrachinhas assim. Mas vocês já devem ter me visto usando bastante. Então, eu vou jogando aqui, fazendo bagunça e depois eu arrumo. Esse copinho também, comprei nessas lojinhas que vendem coisa pra casa, eu acho bem útil. Aí, nesse copinho aqui do Hora de Aventura, eu coloco lápis pra fazer rascunho, né? Ó. Olha que bonitinho. Eu já fiz um vídeo assim, mas achei que não ficou tão legal, então eu vou mostrar pra vocês hoje, outro vídeo, né? Fazer outro vídeo, ó. E aí tem também aqui esse esfuminho. Aí aqui nesse cubinho aqui, eu coloco lapiseira, caneta, essas que eu uso mais pra anotar recado, essas coisas, né? Tipo uma caneta marca-texto pra grifar as coisas, grifar os textos. Aí aqui tem o meu sketchbook, que é um bloquinho de notas. Paguei super baratinho isso aqui, acho que foi 10, 12 reais. Ele tem a folha bem grossa. Ah, então, gente, logo, logo eu vou fazer um sketchbook tour, né? Pra vocês verem o que eu ando gravando no meu sketchbook. Aliás, que quando eu desenhando no meu sketchbook, ele tem a folha bem grossinha. Eu tenho outros sketchbooks também, mas esse aqui é o que eu uso com mais frequência ultimamente pra gravar as... aliás, pra fazer rascunho, essas coisas. Vamos lá. Aqui nessa... nessa carden... cardene... card... nossa... Aqui nessa carden... card... nossa, gente, socorro! Aqui nessa cardeneta... cardeneta... aqui nessa agendinha, melhor, cardenetinha... Ah, tanto faz, então. Aqui nessa caderneta eu coloco, assim, coisas do meu dia-a-dia que eu preciso comprar, às vezes até no mercado. Anoto algumas coisas sobre o YouTube também, vídeos, ideias de vídeo pra gravar. Esse tipo de coisa, né? Escrevo também alguns temas, faço alguns sketchs de vídeo, né? Tipo, ah, sei lá, 10 dicas. Anoto as dicas tudo aqui, nesse caderninho. E aqui, essa canequinha aqui, super da hora. Ela também é de ovo de páscoa. Aqui eu coloco alguns materiais, assim, mas diversos, né? Coloco pincéis, tem alguns pincéis. Aí tem aqui um bico de pena, uma caneta gel branca, uma caneta posca. Aquele pincel que eu tô amando, gente. Uma lixa de unha, sim, tem uma lixa de unha aqui, que inclusive, pra quem não sabe, isso daqui é muito legal pra você lixar a ponta do esfuminho. Então você vem aqui no esfuminho, quando ele já estiver muito sujo, você vai lixando a pontinha dele, pra ele ficar mais limpinho, mais fininho, enfim. Aí aqui, eu até mostrei pra vocês um vídeo recente, né? Que eu coloco vários tipos de caneta. Aqui, tem um monte de caneta. Gente, essa caneta aqui é super legal, porque ela acende, ó. Vou mostrar pra vocês, peraí, que eu tô com uma mão só, não dá, né? Pronto, olha que bacana. Você coloca lá numa superfície, ela acende. Deixa eu fechar a cortina pra vocês verem. Ó! Olha que legal. Então você... Ah, pá! Ela vai acendendo. Tá, minha filha, fica acesa aí, depois eu te desligo. Eu tenho meu estojo, com lápis de cor. Eu tenho uma caixa de 60 cores da Faber-Castell. É aquela caixa especial que saiu. Daí eu coloquei tudo aqui. Deixa eu abrir pra vocês verem. Ai, peraí. Ó, tá cheio de lápis de cor aqui. Tem na frente também. Eu gosto de usar bastante lápis de cor, às vezes, né? Com aquarela e tal. Aqui eu coloco as canetinhas da Sinoart, também, que eu uso com mais frequência. Canetinha Nankin e... Caneta Nankin descartável. E ali também tem os... Ai, grafite. Grafite azul, grafite normal. Agora, ali, tem a fotinho da minha filha, linda. Ela fez essa fotinho na escola. Olha, gente, vou até dar um zoom no rostinho dela pra vocês verem. Olha que amor. Do ano passado, ganhei do Dia das Mães, essa foto aqui. Aqui é um bonequinho que ela me deu, aí eu quis colocar na mesa ali, junto com ela. Ali tem tinta guache, tem giz de cera, que eu comprei pra fazer um desafio aqui no canal. Ainda vou gravar. E aqui tem as minhas aquarelas. Nossa, peraí, desfocou. E ali tem as aquarelas, né? Tem aquela que eu mostrei pra vocês da Pentel, tem em pastilha da Coinore, tem em pastilha da Faber. Então, gente, é aqui que eu costumo gravar os meus desenhos, né? Aí, geralmente, também eu pego a luz do dia. E fica bem iluminadinho, fica bem legal, porque fica embaixo da janela. E é aqui que eu desenho bastante agora. E eu adorei os quadrinhos aqui. Obrigada, amor, por ter colocado eles na parede pra mim, porque eu sou muito ruim pra colocar coisas na parede. E ele fez isso pra mim. E quem é que tá aí? A Leia? Leia? Não, não é a Leia. É só o vento. Tá, gente, então é isso aí. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vlog depois mostrando pra vocês aqui o escritório. Ou mostrando pra vocês os meus materiais do Diogo, né? De desenho, tá bom? Então é isso aí, galera. Qualquer coisa, sugestão, dúvida, qualquer coisinha, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu tô sempre lendo, tá? Não vou aparecer porque eu tô toda descabelada porque eu tava fazendo almoço, limpando a casa, enfim. Essas coisas de dona de casa. Então é isso aí, gente. Grande beijo a todos vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele super like, tá bom? Isso aí, galera. Falou. Joia. Tchau.